Boa tarde, gente! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. Meu nome é Luizy James e hoje o vídeo a gente começa aqui na minha garagem igual uma xícara silva. Estou começando a decoração de Natal da minha casa e a decoração vai começar pela minha mesa nova que eu ganhei da prima do meu marido. Só que o ferro dela é preto. E como nós somos estilosas, a gente vai pintar a mesa de rose gold. A mesa era preta, igual a escadeira. Pretinha. Fala, galera! Estamos no dia seguinte... Mentira, estamos no dia seguinte coisa nenhuma. Vocês viram aí que eu coloquei quando eu estava pintando a mesa já para decorar a casa de Natal, que no dia seguinte a gente ia dar continuidade. Mas quem tem marido sabe que nada acontece no dia seguinte. Estamos a duas semanas depois do dia que eu pintei a mesa lá na garagem com vocês. E a continuidade está dando hoje, né? Fazer o quê? Meu marido só parou para poder começar a me ajudar a fazer a decoração de Natal, a ter as ideias, né? E arrumar a árvore, porque a gente não tinha árvore. Para quem não sabe, a gente só está casada há três meses. A gente está adquirindo as coisas para decorar a nossa casa ainda. E esse vai ser o nosso primeiro a Natal junto. Enfim, hoje a gente vai finalizar essa decoração, se Deus quiser. Só esperando ele chegar do trabalho para ele me ajudar a decorar a árvore, porque ele falou que se eu decorar sozinho ele vai ficar triste comigo. Então o que eu vou fazer? Eu vou montar a árvore só para adiantar. Vocês vão me acompanhar aqui montando a árvore. Tem o presente dele que eu vou embrulhar, que ele não sabe que eu comprei o presente dele, né? Porque as mulheres brasileiras ou imigrantes sabem como é que a nossa situação chega aqui, né? A gente é meia dura, né? Meia dura. E o presentinho que ele pediu vem salgadinho. Não sei o que é, sei o que eu comprei, entendeu? Tipo assim, o único dinheirinho que eu tinha lá no Brasil, né? Mais umas moedinhas contadas que ele me dava, que eu juntei. Eu comprei o presente dele, né? Mas ele merece. Então bora lá, porque eu já falei demais. Pronto, gente. Montei. Aí eu fiz uma mini decoração aqui, ó. Isso aqui, né? Não precisa participar disso aqui. E vou esperar ele chegar pra gente finalizar e decorar. E eu mostro pra vocês. Gente, tô tomando uma surra pra embrulhar o presente do My Love. Não sou boa de embrulhar, não. Não quer ter. Já embrulhei um monte, mas... Um monte. Nossa, tá ali como? Caraca rica. Um monte de presente. Tem um monte de caixa vazia também, gente. Só pra decorar ali a árvore, entendeu? Os meus propósitos pro próximo ano, meus desejos. Então, como eu estava falando, eu sou muito adepta da lei do retorno. E tudo que você pensa, que você deseja, que você quer muito, que você coloca no teu inconsciente, no teu subconsciente, acontece. É, né? Atrai. Então, na minha árvore, esse ano, vai ter os presentes reais, é claro. Vai ter os fakes. Os fakes vão ser, mais ou menos, a ideia que eu tive. É de colocar caixas de coisas que a gente já comprou. Que tá aqui, que eu sou a louca de caixa. Acho a caixa bonita, sou igual minha mãe. Não posso ver um presente. Que a primeira coisa que eu percebo é o embrulho. E se eu gostar da caixa, eu guardo. Então, vai ter caixas vazias de coisas que a gente já comprou e que tá aqui. Mas é mais pra chamar. Chama aquela, vem, 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 vem. Então, coloquei ali. Vocês vão ver no canal, no vídeo da gente abrindo os presentes de Natal, no dia do Natal. Então, vai ter caixa vazia. Vai ter o desenho dos elementos da saúde. Todo esse ano, minha árvore vai estar ali embaixo, preenchida de desejos para a minha vida, a vida do meu marido, dos meus familiares no Brasil. Então, eu sou dessa. E se você acredita também na lei do retorno, com fé, claro, colocando tudo na mão de Deus, presta a tua árvore com todos os seus desejos, com todos os seus sonhos. Sonho, gente. Sonhar não faz mal e coloque ali debaixo para a sua árvore ficar com muito. Pida de presente, mesmo que não tenha nada dentro. Quem sabe o Papai do Céu não te dá no próximo ano. Então, gente, o bonito do meu marido chegou. E agora a gente vai começar a decorar e vocês acompanhando aí. Doze aqui, James. We need to do that. Help, man. You think you use that hat? Who is that? It rains. No. Come here, man. You want a... Fire is slowly dying. Help me. It's here. Stop. What? Stop, baby. Help me. You put the lights on first. First? Okay. Where? It's here. That's for outside. Oh, we never got lights. No? We got... Yeah, you and I need to say nothing like James. You just put it for me. I feel weird when I talk to the camera. I know. You put it for me. Okay. I bet. It's like, but it doesn't talk back. No, you bet. Can't have a conversation. Can't have a conversation. Babe. You are a disaster, man. Oh, my goodness. You destroyed my presence. Baby, you don't need... You don't need to do that. You don't need. Okay? Oh, my goodness. You destroyed my presence. It's a family table. You've never decorated a tree before, have you? Baby. You can't... You can't... You don't need to do that. Think. Think with me. Think. I... You just need to put it wrong. You don't need to put it behind. Before you see nothing, man. That's not true. That's not how you do it. Jackie James. To do what it... I... I can't do it that way. Jackie James. Pay attention. We have a little... Little lines. We don't have too much. We'll buy more. Baby. To do that way, please. Just the front. No, take it off. Take it off. I will teach you what you need to do. Baby. It has... Just the front. That way. That way. Stop it. It has to plug in the back anyway. Okay. But when you finish here, you put the plug here. To do that, please. It's a family. People can see family. Help, man. Please. I know where I'm doing. Baby. You don't know what you're doing. Because I'm just... One hot light. I... Please. I've been a part of... Please. Like 30 trees. Baby. To do it my way. Yeah. Because you save more light for thrones. But how do you want to receive it? Crazy. Crazy? You... But you love a crazy woman you have. It's crazy thinking. Yes. Yes? More. Inside. Yeah. Why do you give your bag for my pollen? Gente. I'm sorry. Me desculpa por essa briga familiar na hora de montar a árvore de natal, entendeu? É que meu marido às vezes me tira do sério, entendeu? A decoração tem que ser do jeito do quê? Das esposas, né não? Ah. Just me. Just me. I will take it off there. Why? Because I will down a little bit and you use pinch, understand? Oh, no. You just leave it. Okay, put it. You can put it. I just will fix it here so you can put it. It's just for me to use it here. Down. Big pin, why do you smack my picture? Zeke, Jane? What picture? Take it, take you. Take, take, take you. You smack my present. It's so disastrous, man. You hit it out of the way. You're a disastrous. My goodness. Gente, ó. A gente colocou duas pombinhas. Eu e ele. Isso aqui tá terrível. Tá? Pobreza isso aqui. Miss e Mister. Que a gente casou em 2019. Aí tem aqui, ó. 2019. Mamãe? Uhum. Baby! Oh, my God. I'm going to like my mom here. Oh, my God. She's very loving this. Yeah. This aqui acontece. Isso aqui acontece quando tem um marido preguiçoso. Já tá aí no sofá, já, ó. Não quer mais fazer nada, né, Zeke James? You're lazy. Get up. Anda, Zeke James. Anda. A gente tem um monte pra fazer. Shrime my hat. Zeke James, Zeke James. Go work. We need to put your kids, my kids, my baby. Yeah. We need to put your kids, you borrow. Look. I like cans. Go, go. She doesn't want to put your kids in here. This baby moon's better. Say, hi, people. No, hi, people. No, you need to say in Portuguese. Say, hi, people. Hi. Hi. Pessoal. Pessoal. Oh, so cute. I have no idea what it said, though. Hi, people. Hi. 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 Mãe. Papai não é de chocolate. Chocolate. Gente, finalizamos a árvore de Natal. Olha que lindo que ficou, gente. Agora a gente vai colocar a estrela. Baby. Estou. Oh, yeah. Você esqueceu da estrela. Você pode? Não pode esquecer da estrela. Não. Ela está doida aqui, olha. Para meter o pé para a cama e sem botar a estrela. Só ele consegue alcançar lá. Coloca aí, baby. Só ele está. Tá. E aí, baby. E aí, baby. Gente, você não vai acreditar que o Zach James está dizendo que foi ele que fez a árvore sozinho. Muito cara de pau, cara. All you. What? It's your job. That's it? Yeah. All you. All by myself. Uh-huh. She wasn't doing anything. Ele disse que eu não fiz nada. Muito cara de pau. Come here. Gente. Ficou lindo, não ficou? Ai, gente. Ficou igual aquelas árvores de Natal do shopping. E aí, Zach James? Good job? Bad kid. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Beijo. A gente ama vocês e... Boa noite. Boa noite. Bye.